E aí galera, tudo bem? Mais um é o professor Roberto Tavares, hoje eu estou aqui na Universidade de São Paulo, a USP, né? Eu estou aqui na área aqui da Física, né? Instituto de Física, nosso prédio aqui pra eles, aqui do lado, aqui, ó. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês que os estudantes da USP tem o que é chamado de bandejão, né? Onde as pessoas acabam almoçando, tendo sua alimentação, né? Por um preço justo e adequado e é estudiado pelo governo estadual aí, por lei, né? Por lei, como sempre. Devolução de bandejão, porque realmente vem no bandejão, você vai lá, pega a quantidade que você quer, por um preço único, né? E vem para a USP. Vem estudar aqui, uma das melhores faculdades do mundo, a USP está entre as 200 faculdades que tem os melhores cursos do mundo, não é nem do Brasil, é do mundo. Isso aí, até mais. Tchau, tchau.